As pessoas aqui do hotel são pessoas muito gentis, eu estou sendo bem tratado o tempo inteiro, de momento nenhum tenho nada a reclamar do hotel. Muito bom, o quarto é bom, o banho é bom, café da manhã é muito bom também, e as pessoas nos atendem sempre com sucesso, é muito limpo, é um cofre, é seguro, e as pessoas que limpam os quartos estão sempre sorrindo, são pessoas muito gentis. A limpeza é um aspecto positivo, o bom atendimento é um aspecto positivo, a localização do quarto, que é de frente do mar, é um aspecto positivo. Com certeza vou recomendar. A minha expectativa é além do que eu esperava, além.